Chegamos, pai. É aqui, ó. É aqui mesmo. Olá, bom dia. Então, eu vim articular meu filho aqui na Newton Reis. Aqui é a Newton Reis, né? Isso, é a Newton Reis. Eu poderia falar com a diretora? Pois não, pode entrar. Pode me acompanhar. Com licença, Dona Maru. Por favor. Essa é a nossa diretora, Dona Maria Luisa. Muito prazer. Olá, tudo bem? Tudo bem? Esse é meu filho, pai? Então, eu ouvi falar muito bem da escola, né? De ex-alunos e tal. Eu vim conhecer a escola. Ok? Tem certo. Para poder me articular meu filho, Carlinhos. Será um prazer mostrar a escola a vocês. A gente aproveita, então. Já tem uma turma aqui que quer conhecer também a escola. Vamos juntos. Ok? Tenho certeza que você vai gostar muito, viu? Tá? É, sim. Então. Vamos agora, primeiro, vamos conhecer o exterior, a parte externa da escola, tá bom? Vamos conhecer ali, a nossa óculos, o jardim. Ah, venho por aqui. E por sinal, mudou muito, muito bonito, hein? Venham ver o que fizemos disso aqui. Então, é a outra quadra, né? Que o pessoal já conhece. Sim. Vai! Então, gente, aqui nós temos o playground. Olha, esse aqui, essa é a captação da água da chuva, para as crianças molharem a horta. Aqui nós temos o playground. É a água de reutilização. Água de reuso. É a captação da água da chuva. Aqui nós temos o nosso play. Eita! Tem medo de sujar o que é, gente. 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 Não, o negócio é tão fácil, não. O negócio é... Vamos no teste. Cadê ele? Vai pegar hoje, não? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Ah, não, então não tem graça. Então não tem graça. 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 Eu não sei por quê, ninguém ia olhar, todo mundo ia fechar o olho. Poxa, clica aí, cinco anos para ficar nesse momento aí, pô. Você se mostrou? Ah, esse aqui eu não posso. Vamos juntar ali, então, para todo mundo. Pera aí, deixa eu pegar a câmera. Ah lá, chegou mais um. Sim. Isso, junte-se a nós. Vem um aqui. Vem ficar no parque. A Ué já transformou isso no evento. Vamos sempre, né? Levanta o pé. Levante o pé. Pessoal, vamos continuar na voce da viaja? Uau! Tem que sair daqui? Depois vocês retornam. Agora que nós ia brincar um pouquinho mais... Agora vocês vão ver a horta da escola. E o lanche? Que hora vai ser servido? Lanchinho! Que hora que a hora do lanche? Fala, você tem que ficar amado. Que hora que a hora da merenda, Sofia? No nosso tempo nós tínhamos que roubar uma chaca pra fazer a merenda. Agora tem a horta aí. Olhem aqui a horta. Pode fazer aqui? Pode. Tranquilo. Eu gostei da ideia das telhas, hein? Então, pessoal, essa aqui é a nossa horta. Gente, na minha época... Ela foi feita assim, suspensa. Olha. Ela foi feita suspensa por causa dos cadeirantes. Esse caminho é o caminho dos cadeirantes. Entenderam? É por isso mesmo. E com a cadeira eles conseguem manipular a terra, plantar também, colher. Tá bom? É. Então, e aqui a gente... Eles mesmo fazem a muda, eles semeiam, eles replantam, eles cuidam, eles molham e eles depois colhem e aí vai pra cozinha, higienizar e eles comem no almoço. E aí, vocês estão gostando? Estão gostando bastante. Vai trazer seu filho pra cá? Sim. E o Carlinhos, está gostando, Carlinhos? Muito, muito interessante. Parabéns. Vem aqui, pessoal. Gente, vamos chegar perto da horta pra ele filmar? A minha neta, a minha neta faz assim. A minha neta faz assim. A minha neta faz assim. Pode pegar, não tem problema. Para, para. Segura essas crianças. Olha que milhaça! Não põe a mão. Se você quebrar, vou ter que pagar. Olha então! Deve ser que milhaça. Olha, tá vendo? Olha, tá vendo? Ai, que linda. As crianças plantam boli. Nossa, tem várias. São as suculentas, né? Tá? E agora, pessoal, vamos ali conhecer o nosso jardim. Já? Que lindo. Se essa filmagem não me emagrecer, tá mal, hein? Tá mal, hein? Cinco quilos, né? Ah, é? Ixi! Depois ele vai editar. E o Photoshop? Pra que que serve, né? Ah, foi. Então, já vou fazer uma pose aqui, né? Peraí. Deixa eu já fazer uma pose. Nossa, eu vim aqui chupar esse negocinho, melzinho. Melzinho. Nossa, eu chupava isso aí, um dia eu puxei, puxei de foliga. Não quero ficar acertada. Nunca mais. Olha o bizorro aí, menina. Sai daí. Vocês estão cruzando. Você gosta que alguém olha você assim? Ai, cara. Ai, desculpa. Muito humano. Muito humano. Muito humano. Muito humano. Pois é. Tiraram a nossa caixa d'água. Eu tomei muito banho lá dentro. Que horror! Tiramos a caixa d'água. Não acredito. Tá? Então. Passa o banquinho. Nós vamos retornar, né? Porque a entrada fica fechada, tá? Tá aberta. Tá aberta? Tá aberta. Tá aberta. Ai, agora a gente vai pro lanche. Nós vamos... Não. Ainda não tá na hora. Ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Só essa parte externa. Vocês sabem que de barriga vazia a mente não funciona. É, não anda bem. É brincadeira. Não. A Sônia tá por fora. A gente pegaram papis. A amarela que com feijoada todas elas estão saindo. E vai pra onde? E agora vamos abrir as outras suas patas. Não sei não o que acontece. Tem um ácido aí que der. Puta merda. Não é nem o suco de bola. O lugar preferido de todo mundo. Não, não. Pode deixar por último. Vai. Mas eu acho que deve deixar. Vem. Se não, não tem nada. E olha que eu tô muito ainda, viu? Tá bom. Já você é agitador. Quando vou buscar a dona Jandira por outro. Aí todo mundo já saiu correndo. Ela vai mandar se raspar a chão. Vai ter a filha colocando o ombro, né? Vai ter o seu trabalho? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi! Oi, Sônia, bonita! Legal! Que coisa que você faz? Tudo maravilhosa? Tudo bom? Eu vou te bater hoje, gente. Eu tenho de trabalho, gente. Você vai te morar? Tchau. Quem mais? Vamos lá, pai, vamos a cabine, vamos vencer as quadras. Vamos conhecer a quadra que a diretora tem. Nós vamos conhecer as quadras agora. A gente tem oito anos, então. Ah, é? São oito anos, você não tem, não tem o possível. Vai dar o primeiro saio de quadras. Ah, que legal, né? É, Pé. É, Pé. É, Pé. Oi, que bom. O que é que se presenteu? Aham. 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 Vamos conhecer a quadra que a diretora tem. O que você tá chamando? É a G. 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 Olha que legal ficou isso aqui. 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 Então gente, olha, depois dessa aula, vou pedir para a diretora estar entrando aqui, vou convidá-la para vocês conhecerem, porque não sei se vocês conhecem, porque alguns de vocês aqui acho que já conhecem. Professor, você pode ir no banheiro? Professor, você pode ir no banheiro? Vai ser um segundo. Vai ser um segundo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. E com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, No instante imagina uma luva. Entre as nuvem em torno da mão e me dou uma luva. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo E um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida E depois com vida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Música 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 escola como está hoje, com as coisas que tem, tá, sim. Mas, assim, se andássemos, assim, mais próximos, mais juntos... Sônia, Maró, Cristina, Jurandir, Jair e Félix, Rubens, Oxi, Azenita, Leon Vici, Marcelo, Suzana, Evuldra, Magda, Isabel Cristina, Maldirene, Alice, Cauê, Buecaros, Sandra, Lucilete, Manoel, Galvânia, Severino, Cristina, Celina, Lucas! 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 Eita, aproveita e fala o nome. Sandra, Sandra. Aquela que sentou por último lá, sei lá. Ah, eu sou mal do Leal! Não, 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 não. Não, não, não. Aí você vê nesse refúgio, né? É só uma salinha muito pequena mesmo. Esticou aqui. Esticou, você viu? Essa salinha, ela é uma sala de atendimento aos portadores de necessidades especiais. Tá? É, aqui é o SAI, o antigo SAI, né? E aqui atendido só crianças com necessidades especiais. Qual o SAI? Eles atendem o máximo de quatro. O máximo. Mas a gente tem, né? Mais de... Quase essência, né? Com deficiência. Ah, tá. Não vem de fora. É daqui mesmo? É daqui mesmo. Aquele menino, Lucas, ele foi atendido aqui. Entendido? É. Vai lá. A Bete não tá. Que pena. A Bete não tá. A Bete não tá, mas vai lá. Estudou aqui na sua sala. Não era sua sala aqui? Não era sua sala? Você não vinha aqui sempre? Com a Bete, né, Lucas? Sempre veio aqui, né? Então, olha que legal. Vamos, 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 vamos. Olha, aqui é a nossa sala de vídeo. É, aqui nós temos a nossa sala de vídeo. Tá? É, nós enchemos a sala de vídeo. Certo? Na época de vocês não tinha nada disso. Isso. A nossa sala de vídeo, a sala de aula é tão fácil. E a nossa sala é comunicação. Tá e a gente sai daqui. A pessoa olha aqui para vocês que estudaram. Vocês que estudaram. Exatamente, o seu povo. Vão, vai, sem a forma de ficar separado. É. A tela é uma parte. Vão, vai, sem a forma de ficar separado. Gente, junta mais, por favor. Muito bom. 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 Mas eu tenho uma reclamação. Achei que eles escorregaram os meus corredores hoje. E eles ficavam ele lá. Ai. Os caras, eles tinham escorregado as minhas caras. Foram e vão apresentar o jogo para os meus. Bom, acho que é para isso. Como eu estou fazendo? A gente aqui olha. Ô, Cauê. Cauê. Um minuto. Sala de leitura. Sala de leitura, Cauê. Venha conhecer. Essa tinha. Estou logo. Não, pode entrar. Não estava tão farta, mas tinha. Pode entrar. Pode entrar. Dá uma entradinha aqui na sala de leitura, venha conhecer a sala de leitura da tua época. A sala de leitura da tua época. Então, aqui é a nossa sala de leitura. Diferente um pouco do que era da época de vocês. E tem uma criatura que escorregava lá também. É? Você também escorregava? Até hoje eu estou reto. A secretaria que conhecia o peito, não era aqui, não era que conhecia o peito. Não, a diretoria que conhecia o peito. Ah, sim, é. Foi uma pedra, você já disse que conhecia o peito. Ficou legalmente. Foi uma pedra, você já disse que conhecia o peito. Aqui já é a sala dos professores. Dá uma olhada. Aqui é a porta de leitura. Gente, aqui é uma olhada. Aqui é a sala dos professores hoje, viu gente? Aqui é a porta de leitura. E aí, os professores também vai viz pra cá. Gente, eu vou lá para dizer o peito. Wow! Agora a minha casa é apalha como se eu estiver chegando na sala do papá. Onde é? Olha direito? Tá bom! Vocês têm um monstroféu dele? Pera. Mano do Escote. Tem um portão verde lá. Você pode vir a porta verde lá. O que é isso? 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 O que é isso?